CAPÍTULO XXI Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo, O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram, por sorte, da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, treze cidades. E aos outros filhos de Coate, caíram, por sorte, das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, dez cidades. E aos filhos de Jerzom, caíram, por sorte, das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Hazer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, treze cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, doze cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas, estas cidades, e os seus arrabaldos, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos Coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anac, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldos, em redor dela. Porém, o campo da cidade, e as suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jafuné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron, e os seus arrabaldos, e Libna, e os seus arrabaldos, e Jatir, e os seus arrabaldos, e Estmoa, e os seus arrabaldos, e Olom, e os seus arrabaldos, e Débir, e os seus arrabaldos, e Ain, e os seus arrabaldos, e Jutá, e os seus arrabaldos, e Betasemas, e os seus arrabaldos. Arrabaldas, nove cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus Arrabaldas, Jeba e os seus Arrabaldas, e Anatote e os seus Arrabaldas, e Almão e os seus Arrabaldas, quatro cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram treze cidades e os seus Arrabaldas. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. Cidade de refúgio, do homicida e os seus Arrabaldas, no monte de Efraim e Jezer e os seus Arrabaldas, e Quibzaim e os seus Arrabaldas, e Bet-Euron e os seus Arrabaldas, quatro cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus Arrabaldas, Jibetom e os seus Arrabaldas, e Aijelon e os seus Arrabaldas, Gat-Rimon e os seus Arrabaldas, quatro cidades. E da meia tribo de Manassés, Ta-Anac e os seus Arrabaldas, e Gat-Rimon e os seus Arrabaldas, duas cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate, foram dez, e os seus Arrabaldas. E os filhos de Gersom, das famílias dos Levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus Arrabaldas, e Besterá, e os seus Arrabaldas, duas cidades. E da tribo de Issacar, Quisião e os seus Arrabaldas, Dabarate e os seus Arrabaldas, e Jarmute e os seus Arrabaldas, Enganim e os seus Arrabaldas, quatro cidades. E da tribo de Hazer, Mizal e os seus Arrabaldas, Abedon e os seus Arrabaldas, e Elcate e os seus Arrabaldas, Reob e os seus Arrabaldas, quatro cidades. E da tribo de Naftali, Quedas, cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus Arrabaldas, e Amote d'Ore e os seus Arrabaldas, e Cartã e os seus Arrabaldas, três cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram treze cidades, e os seus Arrabaldas. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos Levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jocnião e os seus Arrabaldas, Cartã e os seus Arrabaldas, e Dímna e os seus Arrabaldas, Naalal e os seus Arrabaldas, quatro cidades. E da tribo de Rubem, Bezer e os seus Arrabaldas, e Jaza e os seus Arrabaldas, e Quedamote e os seus Arrabaldas, e Mefaate e os seus Arrabaldas, quatro cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, Engiliade e os seus Arrabaldas, e Maanaim e os seus Arrabaldas, e Esbom e os seus Arrabaldas, Jazer e os seus Arrabaldas, quatro cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte doze cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram quarenta e oito cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes, em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante delas. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.